And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que para continuar a série do Until Dawn e bora lá mano Vamos ver que grande é essa Você é louco mano, tem o cara que gospe fogo ali O cara é um dragão velho, sei lá que porra ele é Tem uma porta aqui ó, vamos lá Beleza, empurrar para o lado A mina é muito corajosa né velho Ela está indo em direção ao fogo Ao homem de fogo Ai carai, que porra é essa aqui Só que essa porra não se mexa Nossa Cabeça da Betty velho Meu Deus Meu Deus Falaram né, que nunca encontraram os corpos das gêmeas Tá aí, encontramos Pelo menos a cabeça de uma Mano Não foi o Josh que fez isso O Josh não iria fazer isso velho Só se o cara for muito doente na vida mano Quem vai fazer isso com a própria irmã Então acho que tem mais um assassino velho Ele é muito mais doente que o Josh E agora mano Ah, voltamos aqui Vamos usar o elevador agora Já temos energia Agora podemos usar o elevador Será que quem matou a Jessica foi o Josh? Ou foi o outro assassino? Se tiver outro assassino né Ai carai, fodeu Ó, esse é o outro Não tô mexendo Não tô mexendo Não tô mexendo Tô parado velho Paralisei aqui É, outro assassino esse Ah, não é que ele gospe fogo É que tem essa parada de fogo Que ele solta aí nessa máquina Se eu não me mexi velho Por que ele correu? Por que ela correu? Ah, mandou muito bem agora hein Mas ele é homem de fogo Ele vai passar por essa Então eu estava certo velho São dois É, vamos nos esconder mano Voltar pra quê? Ah, se escondeu muito mal nessa vida também né velho Josh 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 Ah, muito bem Cada um de vocês acertaram o meu nome E depois de tudo que a gente passou Bom, 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 bom Qual é a sensação? Hein? Qual é a sensação de vocês gostaram de ser aterrorizados, humilhados e apavorados? Todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás Só que, adivinha Elas não puderam rir disso não Não, não, não Elas se foram Não sei se percebeu, Josh Mas ninguém tá rindo Ah, qual é, gente? Que isso, que isso, que isso? Por que as caras amuadas? Qual é? É bom ter o coração disparando de vez em quando, né não? E dispararam mesmo Quer dizer, cada um de vocês com o coração palpitando Espero que tenham apreciado o meu pequeno espetáculo fantasmagórico Quer dizer, nenhum detalhe escapou Isso aconteceu mesmo Nenhuma oportunidade perdida Foi um, um delante bancar o manipulador de bantoches e ver o pânico de todos vocês E todas aquelas tripas, tripas, tripas de montão, corpos falsos Quer dizer, meu Deus, aquela merda custou tão caro Sem devoluções Não, não, não Só revoluções Vocês tinham que ver as suas caras Todos vocês morderam a isca direitinho Deitinho George, por que tá fazendo isso? Nem pergunta pra esse tampinha desgraçado Ele não tem ideia Tá fora da casinha Com certeza não tomou os remédios Ah, qual é, pessoal? Vingança é o melhor remédio Você já era Mas ele é doente Que? Ah, qual é? Vocês todos vão me agradecer quando virarem sensação na internet Pera, como é? Ah, podem acreditar que isso tudo vai ficar viral, senhoras e senhores É claro, temos amor não correspondido Temos, temos sangue Eu não sei se tem discos rígidos suficientes na China Pra contar todas as visualizações, pessoal Do que você tá falando, seu imbecil? A Jéssica tá morta O quê? Você me ouviu? A Jéssica tá morta E você vai pagar por isso, otário! É, mano, eu acho que ele não matou ninguém Acho não, eu tenho quase certeza Quem matou Foi o outro Pessoal, espera Sério, isso é doideira, sabia? Cala a boca Por que bateu nela, cara? Hã? Por que teve que bater nela? Do que você tá falando? Você socou a Ashley, seu merdinha Eu fiquei tão puto Não se bate em mulher? Não mesmo Cara, olha só, Cris Irmão Eu não sou, seu mano Aonde a gente tá indo? Pra onde estão me levando? Prendendo você, mano O quê? Pra que não faça nada estúpido Antes da gente chamar a polícia de manhã Fala sério Eu não fiz nada Tá falando sério, cara? Um assassino maldito é o que você é Não fui eu Michael, por favor, me escuta, cara Eu não machuquei a Jéssica É, velho Putz, eu não sei Porque ele tem razão Eu também acho que não foi ele Foi aquele outro lá Que tá atrás da Ashley Pois, ó Vamos ver Ele não se matou Ele se matou naquela lá do Dos Jogos Mortais A primeira, né? Que ele se cortou Então só tinha comida para ele Ele fez isso para não matar o outro É... A segunda vez também Era arma de festim Então... Ele também não matou ninguém A segunda vez Quem morreu aqui Pelo menos no meu jogo Foi a Jéssica Que não foi ele, eu acho Tenho quase certeza que não foi ele E foi... Quem foi o outro que morreu? E o namorado da Ashley, né? Eu esqueci o nome dela Ele também morreu E também acho que não foi ele Pois ele estava na casa Quando ele morreu Então, velho Eu acho que não foi ele Acho não Tenho certeza que ele não matou Foi aquele outro Então estava certo Tem dois Você está maluco? Sério? Você não entende o que fez? Eu sou um curandeiro Cara Eu junto as pessoas Não que nem vocês, babacas Já chega Não, que ele é doente é fato, velho Que a brincadeira dele foi muito idiota Isso também é fato Vocês estão vendo Só o que querem ver Para de falar Vocês estão lá Cara Não é minha culpa Se os idiotas não aguentam uma piada Ah, peraí Eu te machuquei Sentiu um pouquinho De dor? Juro que eu sinto muito Muito mesmo Para Nossa, cara Michael Desculpa, cara Eu não sei como te pedir desculpa Por alguma coisa ter acontecido com a Jessica Mas eu juro Eu juro pra você Que eu não tenho ideia do que aconteceu com ela Merda, Mike Tem Sei lá, tem alguma coisa errada aqui, cara Você tá brincando? É bem difícil imaginar que ele faria alguma coisa para machucar a Jess Eu vi O que ele fez com ela Com meus próprios olhos Isso Isso é o sangue dela Não dá pra gente ficar de boa Ai Merda A gente não tá de brincadeira Não tá certo Não Não era Pra acabar Dessa maneira Ah, vocês são valentões Não podem Larga um cara desse jeito, pessoal Não Não que Não que vocês tenham um estômago Pra fazer alguma coisa De qualquer forma Mas eu entendo o lado do Mike também, velho O cara perdeu a namorada Perdeu os dedos Mas, velho O que o Josh fez também não foi certo Você precisa mesmo, mesmo Calar a boca É É, bom Quer dizer Eu nem Eu nem sei do que você tá falando Porque Eu não tenho arrependimento nenhum Ah, meu Deus Olha, me amarrando agora Tá bem Fica parado, cara Legal, 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 legal Parado Não dá pra amarrar se ficam se mexendo Josh Cara Deixa um pouquinho de espaço pra mim, hein Como fazemos pra calar a sua boca? Ai, não tão apertadas Tá Não tão apertadas, tá Não posso me mexer Cordas plásticas, essas são as certas Por Deus Sobre o que ele está falando Isso tá difícil de ver Nunca disse merdas assim? Não, nunca vi ele desse jeito Aí, Mike Mike, 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 Mike Mike Que foi? O que aconteceu Com a Jess, Mike? Você sabe o quê? Não Não Não, eu Eu não sei Eu Tenho Um problema, Mike Eu não me lembro de ter matado a Jess Ah, Jesus Quer dizer Pensando bem Eu acho que eu lembraria de ter matado ela Você não acha? Ela é Tão macia E com certeza Tem um corpinho bem gostoso Cala a porra da boca! É... Vamos golpear ele Não, 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 não Errei, errei Ah tá, não Vai golpear ele Você quer golpear o Mike O que porra tá fazendo? Eu, eu, eu Você ia atirar nele Só tava sacaneando, cara Só tentando assustar Dar um pouco do seu próprio remédio Bom, que merda Eu podia ter matado ele Relaxa Ele tá bem Ele vai ficar bem Não gostei de fazer isso Bom, agora pelo menos Ele tá quieto Devia voltar pro chalé O quê? Por quê? Eu vou cuidar dele até de manhã E não preciso de você aqui Quebrando a cara dele Isso não é justo Eu achei que tava te protegendo É, tá Bom trabalho Vai tirar férias Que merda é essa, cara? Volta pro chalé Agora Cara Agora Josh 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 Qual é a sensação de vocês gostaram de ser aterrorizados? Todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás Só que, adivinha? Elas não puderam rir disso, não Não, não, não Elas se foram A Jessica tá morta O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess Ah, Jesus Ai, Deus Ai, meu Deus Matt Beleza Parte 8 Revelação Três horas Para o amanhecer Esse é o maldito Que mata geral, velho Fudeu Ou não Tem mais um Ué, o cara não parece ser ruim, velho Mas tinha um bicho ali Tinha um bicho ali, velho Será que aquele bicho que é Caraca, mano Confuso Será que por isso Aquele cara Usa aquele fogo lá Para espantar esse bicho, mano Cada vez mais confuso Isso daqui, mano Quem é aquele bicho? Bom, vamos lá, velho Pois no primeiro vídeo lá, velho Quando as gêmeas morreram Eu acho que foi esse cara Que tentou ajudar elas Dar a mão para elas Não sei nem se era para ter Descido aqui Bom, mas se aquele cara Não é ruim Então por que não ficamos Perto dele, velho Ele ia nos proteger, né Eu também não sei Quantos bichos tem daquele, velho Eu não sei nem muito bem O que eu vi Foi tão rápido Caraca Estamos um tempão já Com a Emily também, velho Também sobrou ela, né Desse lado da história Mas, mano Quem é que o Mike Estava seguindo lá Que foi lá no No sanatório Será que era o Josh Que ele estava seguindo? Se foi o Josh Ele perdeu dois dedos Por causa do Josh, velho Ai, caralho Que merda Ah, errei O que é aquilo? Que bicho é aquele, mano Tem vários, então Nossa WTF, mano Ah, direita Ai, caralho Filha da puta Merda Que bicho é esse, velho Vamos, vamos, vamos Usa essa porra Vai, mulher Cadê o cara Para salvar a gente, velho Respira Meu Deus Espero que não esteja infectado Ai, meu Deus Caralho Que bicho é aquele, maluco Vai, fudeu Ai, caralho Não tô me mexendo Não tô me mexendo Tô bem paradinho aqui, ó Você pode falar Boa, Emily Boa Ah, ele que tem essa visão Então errei É ele que tem essa visão, então Boa, Emily Muito bem, menina Caraca Ela tá sendo muito ligeira, velho Ela merece sobreviver, velho Tô até gostando dela, velho Ai, fala sério Ainda mais depois que eu vi a foto dela Ai, não sei Eu não sabia o que fazer, velho Não sabia o que fazer Fudeu Vamos, vamos, vamos Não cai, não cai, não cai Não Não cai, por favor Não cai Boa, menina Boa Ai, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Vai, vai Sai daí, mulher Eu falei pra sair daí, mano Caralho, esse bicho não desiste Esse bicho não desiste, mano Ai, caraca Essa mina aguenta a pancada, hein, velho A mina é bem raçuda, mano Não podemos negar isso Ainda bem que o cara não é um zumbi, né Senão já era Mas esse bicho também é chato, hein Caraca, mano O bicho não para Ele tá na bota ainda Boa, velho Chegou aí Ai, merda O que foi agora? Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa ela entrar Abre, abre Rápido, mano Tranca a porta Meu Deus, tranca a porta Emily, você tá bem? Achei que não ia conseguir Você tava gritando Você tá bem? Você tá aparecendo no carro Tinha alguma coisa Vem, tenta aqui, tenta Tem algo lá fora Vocês se separaram? Um monstro É um monstro É, não sei Do que você tá falando? Eu disse que tem algo lá fora Tipo o quê? Ashley, relaxa Era o Josh Foi tudo o Josh Não, não, não Me escuta A gente amarrou ele Não vai te machucar Não, estava atrás de mim Não era humano Peraí Peraí Peraí, onde está o Matt? Ele tá bem? Matt, meu Deus Não conseguimos usar o teleférico Então a gente subiu na torre E ela caiu E a gente estava na mina Tipo, bem lá embaixo No fundo dessa merda de poço Assustador Espera, espera E então era eu e o Matt lá embaixo E... Ai, Deus Acho que o Matt pode estar morto Pera, o quê? Como? Emily, o que aconteceu? Eu tava andando lá nas minas E tava escuro Eu encontrei uma pilha de coisas E tinha a cabeça da Betty Espera, o quê? Eu encontrei a cabeça da Betty Ah, meu Deus Mas que merda Tá falando sério? Sim, tô falando sério Ah, escuta Na torre tinha um rádio E eu consegui contatar alguém Mas isso foi bem na hora Que a torre caiu Emily Conseguiu Ai, Deus, Mike E o Matt? Estamos tentando descobrir E tinha esse monstro Que tava perseguindo ela Ela tá toda zoada, pessoal Emily Emily Uou Quem pode ser? Josh Jess? Não é a Jess Desculpa, cara Mas quem é? Eu não sei É melhor conferir Eu tô contigo Bom Ah, agora ferrou Ah, agora ferrou, velho Bom que estão todos juntos Ah, é o cara lá Esse cara eu acho que é gente boa Mano, eu acho Abre logo Seja lá quem era Já se mandou Ou quer que eu fique com a arma Não, não, não Ainda acho pior Você vai na porta Eu fico com a arma Vai se cagando, velho Abre a porta, mano Vai, abre Eu acho que eu confio Eu acho que eu confio na escala, velho Merda Ah, pê, 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 pê Peraí Peraí, senhor Parado Ah, ok Certo, certo Vai com calma, vovô Ok, todos vocês se acalmem Agora, vão pra lá Vão, andem Deixa eu dizer o que eu vim dizer aqui Estou aqui pra contar O que estão enfrentando Ao voltarem pra esta montanha Nunca deveriam ter voltado Não sei por que voltaram Após o que aconteceu ano passado Tá falando da Hannah e da Beth? Como sabia sem estar envolvido? Ou ser o responsável Esperem um pouco Eu não gosto de moleques Subindo aqui na minha montanha Sua montanha Ah, tenho certeza que os Washtons Ficariam surpresos de ouvir isso Bom Essa montanha não é minha propriedade Mas ela não pertence aos Washingtons Essa montanha Pertence ao Êndigo Do que ele tá falando? Que merda é um Êndigo? Vamos ouvir o cara Não temos muita escolha Só vou dizer isso uma vez Não me interessa se acreditam ou não Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça Tá vendo? Eu falei O cara tem culpa Culpa no cartório Cala a boca, Mike Existe Uma maldição Que reside nessas montanhas Se qualquer homem ou mulher Praticar canibalismo nesse mato O espírito do Êndigo Será liberado A merda Vocês vão precisar achar um lugar seguro O porão pode ser uma boa Muito bem Desçam lá agora Todos vocês e esperem O quê? Por quê? Por quanto tempo? Até o amanhecer Pessoal Recorri e larguei o Josh quando ouvi gritos Onde você o deixou? Na cabana Seu amigo já deve estar morto Não Não pode ser Estávamos com ele agora Muitas coisas acontecem rápido na montanha Eu não vou deixar nada mais acontecer com ele Nada mais? Como assim? Chris, não Acertei ele A gente achava que ele tinha matado a Jessica E ele me provocou Então Acertei ele na cabeça Chris Talvez ele tenha merecido E daí? Não podemos deixar ele morrer Então Eu vou com você Não preciso da sua ajuda Ir sozinho É suicídio Cala a boca Eu gosto que você precisa da ajuda dele Também o resto de vocês Vão para o porão Fiquem seguros Não saiam de novo Até nós voltarmos Parece não estar entendendo A magnitude da situação Bom Estou indo buscar o Josh Não estou? Não Eu estou indo buscar o Josh Você vai me ajudar Estamos entendidos? Sim, claro Ah É Acho que sim Você precisa me seguir E fazer tudo o que eu disser Boa Aí sim Mano Essa é a parte Que você aponta Para aquilo que quer matar Eu sei usar uma escopeta Cara Não Você não sabe O que? Como sabe? Acredite Eu sei Ei Volte inteiro Até que enfim Mano Precisamos ir Te vejo logo Então Me conta Você é especialista Nessas coisas O que um O que um cara Tem que saber Só tome cuidado Faça o que eu digo Beleza galera Então é isso Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo Vamos atrás Desse Wendigo Quantas vezes tem que atirar Com a escopeta Antes de matar a coisa Bem Você vai atirar Por um bom tempo Quer dizer que isso Nem vai matar a coisa Não Mas vai atrasar Bom Como você mata Elas não gostam de fogo Eu não gosto de fogo Tem medo E pode matá-las Se for necessário A pele delas É como Como Uma armadura A não ser Que a queime antes É Então por isso Que ele usa Essa parada de fogo Né velha Mas bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso não ser inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais E alguns padrões Como todo animal Ou humano Ou quer dizer Tipo o que Tem horários Bem Só caçam a noite Ah Por que? Eu não perguntei Eu não perguntei Eu não perguntei